Olá, galerinha! Hoje nós invadimos o canal da Duda, eu e a Camille. Oi, gente! Se vocês não conhecem o canal da Camille, vai lá que vai estar aqui em cima dos cards. Camille Ferrão, o canal dela é super legal. Galerinha, se você também não viu um vídeo da Duda que nós andamos sobre a água, vai estar aqui em cima dos cards, a Duda se amarrou, a Duda adorou o vídeo, ficou brincando até tarde na piscina, só queria brincar na ponte, correr em cima da água o tempo todo. E nós vimos no canal do Lucas Neto, ele fazendo um tobogão, um escorrega, alguma coisa assim com silver tape. Aí eu e o papai da Duda tivemos a ideia, aproveitando que a Duda está lá na casa da avó dela, tivemos a ideia de criar um tobogã aqui em casa também, para a Duda poder brincar. Aí vocês vão falar, mas está copiando o Lucas Neto! Galerinha, os vídeos no YouTube, todos são copiados. Uma pessoa faz um vídeo e várias outras fazem igual, faz cada um com seu estilo. E vocês mesmos pedem aqui embaixo nos comentários, faz isso, faz aquilo, porque vocês veem em outro canal e vêm pedir para a gente fazer. Fora os vídeos que as pessoas veem lá de fora. Fora os vídeos que as pessoas veem lá de fora e traz aqui para o Brasil. E cada um faz do seu estilo, cada um faz do seu jeito e por isso que fica super legal, porque são os mesmos vídeos, mas cada um do seu jeito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você não é inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, de galerinha, porque está super legal. E passa aqui no canal de games da Duda, porque também está muito legal. Então, vamos parar de blá, blá, blá e bora lá. E agora eu vou mostrar como é a estrutura que eu e o papai e o tio quase perfeito da Duda estamos montando para fazer o escorrega para a gente cair na piscina, porque eu também quero cair, a Camille também quer cair, e o papai que está por trás das câmeras também tem que cair nessa piscina no escorrega. E, claro, o tio quase perfeito. Enquanto vocês estão fazendo aí, ele está ali testando a estrutura. Olha o tio testando. Olha lá como é que ele está testando a estrutura. Galerinha, ainda está a ponte na piscina, que a Duda não quis tirar, porque ela está o tempo todo brincando, ela ficou até tarde da noite brincando nessa ponte com a Camille. E aqui está o escorrega que nós estamos fazendo. Nós pegamos uma escada que tem aqui na casa da vovó, prendemos a escada com a fita de rebocar, uma fita não, uma corda de rebocar caminhão, para deixar ela bem firme. Prendemos ela aqui embaixo também, para a escada não correr. Colocamos madeira em cima da escada, para deslizar melhor. Vamos encapar ela toda com silver tape, está vendo um pedacinho já preso de silver tape? Depois vamos para o plástico filme. Então, eu vou deixar vocês agora vendo a gente encapar a escada e quando estiver prontinho, a gente vai chamar a Duda para ver se a Duda vai gostar. Então, vamos lá, galerinha. E aí Tchau, tchau. A Duda dormiu na casa da avó dela e quando ela chegou, Duda, põe o maiô, põe a blusinha e vamos para a piscina que a gente tem uma surpresa para você na piscina. Gente, eu não sei, isso é 100% real, né mãe? Eu acho que a Duda vai gostar, galerinha, porque a Duda adora uma bagunça na piscina e ontem ela ficou até tarde brincando com a Camille na ponte, né Duda? É, 8, 9 horas da noite brincando. Então, vamos lá na piscina, Dudu, ver se você vai gostar. Será que é uma ponte, gente? Será que a piscina está quebrada? Olha, nós vimos isso num canal de uma pessoa que você gosta muito e você sempre assiste. Claro que eu sou a Piscina. É, mas então vamos lá, vamos ver se você vai gostar. Espero que você goste, espero que dê certo, espero que a gente se divirta muito. Então tá bom, bora. Galerinha, eu tô muito nervosa. O que será que é? Ai, eu não sei o que vocês acham. Uuuuuh! O que é isso? Mãe! É um tobogã pra gente brincar, descorregar na piscina. Eu sei, sabe, eu servo no locais, né, até ele faz o tobogã de silver tape. Isso, e nós fizemos de plástico filme. Botamos um plástico filme na escada e vamos ver se vai dar certo. Ai, eu quero testar. Pai, ajuda que ela já quer testar, pai. Galerinha, agora eu quero testar. E eu tô muito ansiosa com a minha mãe. Vai, mas tem que deitado. Você quer que deitado de frente ou de costas? Não vou deitado. Tem que deitado, pode sentado não, porque a casa é lateral, chega. Ai, desculpa. Vai, um, dois, três e... Uuuuh! Tô de lado pra caraca! Meu Deus! Meu Deus, gente, vocês vendo que máximo? Na primeira eles me seguraram, porque podia ter como cair, então... Mas a segunda eu vou sozinha. Um, dois, três... Uuuuh! 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 Deu certo? Vai, Caril, soca aí! Olha aí! Uuuuh! Eu tô bunda na cápula! Uuuuh! 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 Uuuuuh! Meu Deus, eu não disse que tudo vai dar até a cara, Deixe que eu pôr, não, que eu aconteceu. Mãe, gente, eu tô... Vai, mamãe! Uuuuh! 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 Eu vou te filmar. Já! Vai pai! Gente, agora o pai vai ir. Momento de tensão. Um. Um, dois... É bagueiro! Galerinha, tô adorando esse escorrego, ele é super divertido e super legal. Faz aí na sua casa, é bem facinho de fazer. Mas com supervisão do papai e da mamãe, como a Duda tá tendo aqui, galerinha. O papai e a mamãe, que tá por trás das câmeras, estão do meu lado e eles estavam segurando aqui pra eu não cair. Isso, sempre com supervisão, não pode fazer sozinho. Mas que tá muito maneiro, tá muito maneiro, né Duda? Sim. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos terminar com o escorrego? Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês mais assistentes e tchau. Até os próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.